Fala aí, beleza? Eu já falei aqui várias vezes que se hoje eu tenho uma empresa de pedais foi porque lá em 2009 eu montei um circuitinho super simples e fácil de fazer funcionar, que foi o Mini Fuzz do Bertola, né? Aí a galera perguntou, pô, então já que você gosta tanto do Mini Fuzz e acha tão legal as pessoas começarem a montar pedais com esse circuito, por que você não monta um pra gente? Por que você não ensina a montar? Então hoje eu vou te ensinar a montar o Mini Fuzz, mas sem placa, numa montagem 3D, aérea. Ó, que legal! Vai ficar assim, ó. Esses aqui são os componentes que a gente vai usar. Capacitores de 220 nano e 470 nano. Resistores de 1 mega, 1 milhão de ohms e de 10K, que são 10.000 ohms, beleza? Aqui tem o diodinho, super simples e fácil de achar, o famoso 1N4148. Aqui tem o transistor, um Darlington, o BC517 e aqui o potenciômetro de saída, né? Onde a gente vai controlar o volume de saída, tá? A gente chama esse transistor de Darlington, porque dentro dele, na verdade, existe uma formação de dois transistores bipolares, tá? E esse nome foi dado por causa do seu inventor, o cara que detém a patente, o Sidney Darlington. Ó a foto dele aí. E essa formação com dois transistores aqui dentro, dá mais ganho pra ele. A gente até poderia fazer essa mesma formação de dois transistores, tipo o que tem aqui dentro, né? Por fora. Mas assim ocupa menos espaço, a gente tem o mesmo ganho nesse tipo de transistor, tá bom? Poderiam ser outros Darlingtons, mas eu optei por usar o que tá no esquema do minifans mesmo, do Bertola. Ó, esse cara aqui tem três terminais. Coletor, base e emissor. Tá? Ó, tô olhando de frente, dá pra ver, né? Tem o nomezinho dele, tem um lado mais arredondado e o lado mais chapado. A gente sempre vai ver o terminal 1, né? Pelo lado que tá chapado, onde tem o nome dele. Então é coletor, base e emissor. No esquema do minifans, o emissor vai direto pro terra, o coletor recebe a tensão e também é a saída desse transistor. E a base é por onde o sinal vai entrar, tá bom? Então vamos começar a nossa montagem 3D. Seguindo o esquema mais uma vez, eu vou ligar já aqui entre a base e o coletor, o diodinho, tá? Lembrando que o diodo, ele tem o negativo, aqui ó, essa faixinha preta aqui, tá? Pro lado da base, tá bom? Só pra não colocar o contrário, beleza? Bom, agora eu já coloquei o diodo e o que está entre a entrada e a base do transistor é o capacitor de 470 nano, que é esse cara aqui. Tá, então vamos colocar mais uma, fazer mais uma torcida aqui. Veja, é muito mais fácil montar ele com placa e tal, mas isso é assim. Pô, você tem vontade de montar o pedal, mas você ainda não sabe fazer a placa ou não tem uma placa pra montar o minifans? Então, vamos fazer uma montagem 3D funcionando, certo? Aqui ó. Bom, eu vou pôr uma solda aqui já pra gente evitar desconectar aquilo que a gente já fez. Pronto, então aqui agora, a minha entrada está nesse terminal aqui do capacitor, ó, nesse terminal aqui, tá? Ó, deixa eu ver aqui, claro, esse aqui, tá? O outro está indo para a base do transistor, pronto. Vou tirar a sobra aqui, ok? Este vai para o terra, este vai para a entrada de 9 volts e a saída do sinal, tá bom? Estou montando o mais compacto que eu... Pô, cadê? Eu estou montando o mais compacto que eu posso, tá? Porque a minha ideia é colocar isso tudo direto no potenciômetro. Então, vamos ver. Bom, agora, seguindo o esqueminha mais uma vez, temos o capacitor de 10K, que está entre o coletor e o 9 volts. Então, vamos mais uma vez dar uma torcidinha aqui. Bom, vamos tirar as sobras. Sobra do terminal aqui. Mas, isso aqui eu vou deixar, porque é por onde eu vou ligar no terminal do potenciômetro. Vou deixar esse cara aqui, porque essa aqui já é a saída. Beleza. A gente tem ainda também um resistor, né? De 1 mega que vai entre a entrada do pedal, né? O sinal de entrada e o terra. Então, aqui nós temos... Vamos de novo. Aqui, no emissor, né? O transistor aqui, ó. Seria visto de frente. Aqui agora... Opa. Seria visto de frente, mas agora tem um cara aqui, né? Então... Mas esse aqui é o emissor. É o emissor e ele vai para o terra. E aqui é a entrada do pedal. Então, vamos dar uma torcida aqui. E uma torcida aqui. Vamos fazer a nossa solda. Então, ó. Já dá para entender aqui, ó. Aqui chega... Vamos colocar aqui. Aqui chega a tensão, tá? 9 volts. Aqui é a entrada do pedal. Aqui é o terra. E aqui é a saída. Só que aqui essa saída não é direto no potenciômetro. A gente ainda tem um capacitor. Tá? Então, vamos colocar o capacitor de 220 aqui. Pronto. Agora sim... A gente tem... Todos... Os... Todos... Os... Os... Os componentes conectados. Agora vamos ligar alguns fios para depois colocar no potenciômetro. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é ligar já a saída do meu potenciômetro. Isso aqui é a saída do circuito. É o terminal 2 do potenciômetro. Tá? Que é o do meio. Ok. Pronto. Esta parte aqui eu já estou com a saída do circuito pronto. Agora eu vou ligar os outros fios aqui, né? Para eu poder fazer as conexões. Aqui o 9 volts que vai no... No... Resistor, né? De 10K. Aqui eu não vou ligar nada porque é a saída... É a saída. Isso aqui vai direto no pino 3 do potenciômetro. Tá bom? Aqui é a entrada... Opa. Aqui é a entrada do pedal. Do sinal, né? Então, vamos lá. E agora a gente vai fazer a ligação do circuito no potenciômetro. Aqui é a saída, vai para o terminal 3. Aqui é o terra, vai para o terminal 1. E aí, então, esse aqui é o 1. Caramba. Esse aqui é o 1, o 2 e o 3. Tá bom? Então, está aqui, ó. Nossa ligação, nossa montagem 3D do mini fuzz. Montagem feita. Sempre tomando cuidado com curtos, né? Para você não encostar uma perna do transistor em outra perna, né? Um componente no outro que não deveria estar junto. Beleza? Sempre prestando bastante atenção nisso. Bom, agora vamos ver se está funcionando o nosso mini fuzz em 3D. Bom, esse aqui é o esquema que eu uso, né? Essa protoboardzinha, para fazer ligação direta e testar qualquer circuito, né? Que eu tenha montado, né? Que não seja uma placa que eu monte sempre, né? No caso aqui, eu precisava fazer primeiro uma ligação direta para entender se o circuito está funcionando, para depois, né? Caso eu fosse colocar ele numa caixa, fazer as ligações com a chave. Desse jeito, eu sei se o problema, se existe um problema no circuito ou se existe um problema na ligação da chave, caso alguma coisa dê errado. Então, é isso. Aqui não tem som limpo, tá? O sinal está entrando da minha guitarra direto no pedal, né? No pedal. No circuitinho, tá? E saindo direto. Então, eu só vou ter o fuzz. Eu não tenho som limpo. Isso é para testar a funcionalidade desse circuito. Beleza? Só o som da guitarra, né? Porque o volume está fechado agora. Então, eu vou ter o fuzz. Eu sempre fico muito impressionado com o som de seis componentes bem arranjados, né? Como eles podem soar. Acho bem legal. Existem algumas modificações que a gente pode fazer aqui. Trocar a clipagem, por exemplo. E aí, deixar ele um mais volume ou som mais aberto, né? Tem também como colocar um controle de ganho nesse pedal, nesse circuito. Tem bastante coisa para fazer. Se você se interessar por isso, escreve aí embaixo. Quero as modificações do mini-fuzz. E aí, se tiver bastante gente, eu faço um vídeo falando das modificações neste projetinho aqui. Beleza? Ó. Darta, legal, tal, né? A montagem em 3D. Mas você venderia alguma coisa assim? Ou eu posso montar para vender um mini-fuzz desse jeito? Cara, não. Eu não faria. E aconselho você a não fazer por dois motivos. Eu não faria porque é legal, é funcional, é divertido. Mas não é um negócio bonito para caramba para sair vendendo, né? Eu, no caso, ainda fiz funcionar só. Mas se fosse para mim, se eu fosse colocar ele na caixa, ainda protegeria ele com termo retrátil, para esconder as soldas, né? Para deixar mais seguro, para evitar alguns curtos. Então, obviamente, eu não venderia. Eu aconselho você a montar? Sim. Mas para o seu uso. Outra coisa é que no documento do Bertola, ele pede para ninguém vender o projeto. Tá bom? Então, não venda o pedal mini-fuzz. Monte para você. O lance é você aprender a montar mesmo. Esse foi o pedido dele lá no documento e eu acho super justo. Você quer um mini-fuzz? Monte o seu. É bem simples para você montar um pedalzinho com um som tão legal. Tá bom? De verdade, é a porta de entrada da maioria das pessoas que montam pedais. Eu incentivo para caramba você a montar o seu. Se você ainda não conhece a história da minha primeira montagem do mini-fuzz, dá uma olhada nesse vídeo aqui, o Darta Burro. E lá tem a explicação do porquê e o nome desse vídeo. Tá bom? E se você se interessa por montagem de pedais, componentes, placas, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu estou mostrando a evolução das placas que eu fiz para o ARC, o meu simulador de gabinete. Beleza? Até o próximo vídeo.